Eu me prosto, diante do trono Eu te farei, com luz adeim fechado Pegado e cuidado pelo meu Espírito Eu te farei, com luz adeim fechado Eu te farei, com luz adeim fechado Te restaurarei Eu te farei, com luz adeim fechado Exaltado, exaltado Oh Senhor Eu te farei, com luz adeim fechado Eu te farei, com luz adeim fechado Essa alegria Eu sou livre, com luz adeim fechado Eu te farei, com luz adeim Eu te farei, com luz adeim fechado Escuta o teu clamor Mais que o ar que eu respiro Eu te farei, com luz adeim fechado Amado, vem em meus braços Eu te farei, com luz adeim Eu te farei, com luz adeim fechado 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 Quando os sonhos se frustram Ou parecem não se realizar Quando as forças se acabam Tudo o que eu sei Tudo o que eu sei É te adorar A renascer E a certeza De que perto estás Ainda existe uma cruz Pra você carregar Não se deixe enganar A porta estreita Por objetos de louvor Na terra Chamados por um novo nome Que a boca do Senhor virá E a nossa justiça E a nossa justiça Brilhará RENOVA 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 Trazendo tudo em você Não tenho tempo pra perder Correio de mentos quando eu penso Ele me ama 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 Se importa comigo Eu creio, eu creio, eu creio até o fim Eu creio até o fim Eu creio, eu creio, eu creio até o fim Eu creio em Deus, pra quem tudo é possível Eu creio em Deus, ele pode, todas as coisas Eu creio em Deus, que fez o céu, a terra e a mar Todo poderoso, mas é fiel pra se importar Você pode erguer a sua mão no meio desta multidão E dizer o Senhor me vê Ele se importa Comigo Eu creio em Deus, que fez o amor Eu creio onde eu, o número é Se inscreva no canal.